Olá, eu sou o Diego, sou biólogo argentino e pesquiso o cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal. Por que eu escolhi biologia? De criança eu passei muito tempo no mato e eu acabei me interessando pelas plantas, pelos bichos. Eu queria entender como é que eles funcionam, portanto, como que eu funciono e como que você funciona. E a ciência, na verdade, já passou bastante a entender como é que funcionam os seres vivos. Mas ainda fica um grande mistério, que é como funciona o nosso cérebro. Aí, faço o seguinte, levanta o braço direito. Levantou? Olha, seu cérebro me escutou, entendeu minhas palavras e mandou os músculos do seu ombro levantar o braço. Aí, no laboratório, a gente trabalha com ratos, que é esse grandão. Não é para confundir com o camundongo, que é esse pequeno. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar os ratos soltos no laboratório, fazendo o que eles quiserem fazer. Mas, ao mesmo tempo, vamos gravar eles melhor do que o Big Brother. A gente vai ter vídeo, microfones, sensores no corpo dele. E, ao mesmo tempo, vamos gravar atividades elétricas do cérebro. E vamos programar supercomputadores para que ajudem a gente a descobrir como que se relaciona a atividade do cérebro dele com o que ele está fazendo, com o comportamento dele. Então, esperamos que nessa colaboração entre inteligência humana, inteligência artificial e inteligência de rato, aprendamos coisas novas sobre como que funcionam os nossos cérebros. Então, se você se interessou no que eu falei, pegue livros, pegue livros de biologia, de neurociência, converse com seus professores e, quem sabe, no futuro você vem pesquisar o cérebro com a gente. Abraço.